e esse zíper ele se abre né geralmente a senha da mala é 000 então o que eles fazem eles sabem que a pessoa não mudou a senha então eles primeiro faz um teste se a mala abre com a senha 000 se a mala abre com 000 que eles fazem eles lá dentro mesmo já abre a mala porque a senha tá 000 e aí sim abre a mala e pega o produto que tá aqui dentro com a mala aberta se a sua mala não tem esse fecho só vai desse jeito aqui assim que eles fazem eles enfiam aqui com uma caneta eles furam com esse zíper e com o furo do zíper eles conseguem depois fazer assim ó com o zíper ele volta de novo a a mala estaca zero e ele lacra a sua mala de novo e todos nós quando a gente viaja eu peguei esse exemplo que é uma linha pequena dá para poder segurar e levantar para vocês então o que acontece quando a gente viaja né a gente tem o hábito de pegar a mala né e esse tipo de mala aqui dá para vocês verem aí tem esse fecho aqui na mala então esse essa mala tem dois fechos que eu pego o zíper eu pego o zíper zíper encaixa aqui ó tá vendo então eu pego o zíper encaixa aqui eu encaixo aqui os dois zíper e travo a mala aqui tá eu travo aqui e fecho aqui coloca minha senha certo pois bem geralmente a gente pega essa mala e já ela despacha ela para poder pegar lá no ponto final né quando a os colaboradores pegam a mala e traga traz ela para para a esteira né o que acontece antes tudo isso então quando eu coloco essa mala na esteira e que tem esse fecho aqui tá vendo aqui esse fechinho que acontece eles pegam também também isso aqui né eles pegam uma caneta com a caneta eles foram esse zíper e esse zíper ele se abre né geralmente a senha da mala é 000 então o que eles fazem eles sabem que a pessoa não mudou a senha então eles primeiro faz um teste chamar lá abre com com a senha 000 se a mala abre com 000 que eles fazem eles lá dentro mesmo já abre a mala porque a senha tá 000 e aí sim abre a mala e pega o produto que tá aqui dentro com a mala aberta se a sua mala não tem esse fecho só vai desse jeito aqui assim que eles fazem eles enfiam aqui com uma caneta eles foram esse zíper zíper e com o furo do zíper eles conseguem depois fazer assim ó com o zíper ele volta de novo a estaca zero e ele lacra sua mala de novo e você nem percebe que eles retiraram da sua mala porque a mala está intacta tá vendo aqui ó a mala fica intacta quando você faz isso ela fecha de novo zíper tá então hoje nos aeroportos eles estão fazendo muito isso roubando a mala da gente usando essa tática de curar 11 com a caneta o zíper e se você não tem trava eles fazem estão qualquer a dica para vocês evitarem isso vocês vão travar a mala e vão colocar aquele aquele o pessoal fala eu não gosto de falar isso que é até perigoso falar tem um tem um lacre que você coloca entre os dois ganchos do zíper trava só que não adianta colocar os dois aqui porque o zíper vai se mover ó o zíper vai se mover do mesmo jeito ó o zíper se move então não adianta colocar um lacre aqui que o zíper vai se mover o cara vai passar um mais um trouxa que eu peguei tá vendo aqui ó você vai fazer o que você vai pegar o seu zíper você vai travar aqui ó tá vendo aqui em cima você vai colocar o zíper aqui em cima ó você vai pegar um zíper contrava aqui no onde você pega a alça na sua alça colocar o lacre e prender aqui ó porque aí se ele tentar puxar o zíper o que vai acontecer ó trava aqui ele não consegue abrir esse lado de cá se ele abrir do lado de cá vai ter um buraco aqui dentro que vai acontecer você vai exigir exatamente os seus direitos só que o que que você faz antes de tudo antes da sua mala embora você vai fazer isso aqui ó a sua mala tá aqui bonitinha você vai pegar na na hora que tiver na esteira para a atendente fazer a sua envio com aquelas etiquetas que eles colocam para poder passar depois do peso você vai fazer isso daqui ó você vai pegar você vai pegar a câmera e vai tirar uma foto ó cada foto é um flash e você vai mandar essa foto para salvar ela tá vendo aqui ó salvei a mala então o que aconteceu eu peguei salvei a mala tá foto aqui e eu tiro mais uma fotinha para mostrar como que a minha mala está intacta ó como que a minha mala ela está intacta tirei a foto não é que eu não é preciso fazer isso é uma segurança a mais que eu estou falando tá aí que eu faço tiro uma foto tirei a foto a minha mala tá intacta tá bonita tá desse jeito aqui a rodinha não está quebrada eu tiro foto de tudo então eu mostro para atendente que eu tirei a foto lá creia que em cima ó então aqui em cima tá lacrado ó aqui a pessoa não consegue mais puxar o zíper que eu lacrei ó ó tá lacrado não consegue rodar o zíper tá vendo aqui ó não consegue tá lacrado e aí se a mala aparecer com falta de produtos eu sei que roubou foi no aeroporto então você vai e move a ação e você terá seus direitos garantidos tá eu você não precisa tirar foto para provar isso tá gente não é isso que eu tô falando tirar foto é uma segurança a mais para a gente para evitar que está acontecendo aqui agora deles estarem furando as malas da gente para você ter uma segurança maior no entanto no entanto o que que eu sugiro também lá no aeroporto por exemplo essa mala aqui o banco inter que me deu mas eu tenho uma comprei lá em nova york bonitona que ela tem essa mesma segurança que acontece não dá dó você pegar uma da uma mala dessa desse jeito para o raio-x então todo aeroporto tem aquele porta-trek eles embala sua mala lá no lá em miami 15 dólares aqui deve ser o quê uns 50 reais 80 reais no cara uma mala como essa bonita né não vale a pena você pegar embalar ela você vai lá naquele naquela máquina eles embala sua máquina assim ó pá 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 e vai embalando a máquina não é bonitinha então eu acho que vale a pena fazer isso daí primeiro você vai lá criar sua mala segundo o cara não vai furar o saco para roubar você vai evitar isso aí então é um problema a menos a gente pensa a gente pensa é que lógico pessoal eu tô dando um exemplo para vocês dessa malinha aqui mas essa malinha aqui é para viajar em cima com você tá esse tipo de mala aqui você não vai despachar né pessoal a malinha aqui ó você puxa aqui ó ó que belezinha ó ó que maravilha você não vai vai despachar uma malinha dessa né aqui ó papapá coloca ó tá vendo aqui ó né você não vai fazer vai por nem cima do avião tá aqui ó pá tá não é isso eu tô falando eu tô dizendo para vocês agora uma mala grande vale a pena você embalar ela para evitar esse roubo tá acontecendo né a gente pega e acha que é uma besteira que não vai acontecer comigo gente o que mais você vê no aeroporto fica parado lá meia hora hora só meia hora fica parado meia hora na esteira para você ver o que acontece a minha mala não chegou oi minha mala foi aberta abriram minha mala quantas vezes a gente vê isso quando a gente viaja né então não custa nada você ter uma segurança maior fazendo isso você tirar uma foto da sua mala não tem que você vai perder tempo nenhum porque enquanto a mala tá sendo pesada você vai lá e dá o flash papapá é uma garantia para você quando acontece da mala ser extraviada ou furtada no aeroporto você aciona a companhia companhia obrigada a fazer os levantamentos para poder ressarcir só que por outro lado você é obrigado a provar com nota fiscal que tinha na nossa cidade na mala é outro problema que vai ter é com a segurança do cartão que você tem viajando com ele comprou passagem tal você tem a proteção de viagem né então mala perdida mala extraviada é furto de malas e tal então o cartão dependendo do seu cartão qual é o benefício que ele tem vizinfint black platino gold internacional ele tem uma cobertura então dependendo do seu cartão ele cobre em caso de extravio furto né você terá uma garantia com seu cartão de crédito então além da companhia ser obrigada a te ressarcir caso isso aconteça o cartão de crédito e uma proteção que também faz com que você tenha uma garantia maior para evitar você passar por estresse desnecessário eu sugiro você fazer isso você colocar um lacre aqui travar aqui dependendo da mala se ela for muito grande e vai descer então embala ela o custo disso eu te garanto será muito menor muito menor do que o seu estresse que você vai passar para ter que provar o que tinha na mala e com nota fiscal e aí e aí e aí e aí e aí e aí